olá e seja muito bem vindo sou aqui meu deus que não foi esse continuar com a nossa campanha de roupinha aqui galera e nós estamos invadindo esse cara aqui agora eu estou ao vivas naquele lugar que não pode ser nomeado tá só para deixar claro que você tá mudando aqui esse cara vai dar a volta esse cara vai vir fazer sim de mim esse cara vai vir fazer sim de mim tipo ele tá em guerra com meio mundo de gente tá ele vai vir fazer sim de mim vocês vão ver se essa metade da alça pode passar alça nós somos brother não é não é que nós somos brother não é brother não e amizade se você é agressiva infinita a nossa providência dos melhores também não tem providências aqui com você só por garantia ela é a austria how you do it quem quem reunir os soldados aqui o utenburg tá aqui dando bobeira a alça tá passando ali sofrendo atrito e é isso enquanto isso nós estamos recuperando manpower aqui eu poderia clicar aqui mas na verdade vale muito a pena isso é uma das coisas que eu queria fazer eu quero muito clicar nisso aqui ó isso aqui vai me dar mais três desenvolvimento em um tá então definitivamente eu quero clicar aqui essa é agora essa aqui eu só vou clicar lá para frente muito na frente lá na época do absolutismo nós vamos pegar essa 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 missão aqui agora tava dando uma olhada eu preciso de 88 províncias dessa região aqui eu consegui cumprir essa missão então eu preciso dessas províncias desse lado é mais um dos motivos de eu querer anexar raio em mutem berna mutem berna é difícil falar esse nome você pega o que a ideia de espionagem uau uau ideias de espionagem então tá bom né então tá bom isso é algo que você tá cercando tá ser provavelmente tá cercando o exército do outro cara um que é isso nosso tratado de passo com o memegano acabou mas memegano é uma free city não é eu não consigo atacar ele sem a fazer uma alça que eu se envolver pelo menos eu acho que não deixa eu testar eu quero só testar isso aqui vamos testar eu não posso dar uma guerra você é o que E aí E aí E aí E aí E aí o que é ok ok agora sim é a Áustria vai defender ele mesmo que não oferece Ok perfeito eu acho que eu tava clicando em alguma coisa errada não é possível para que eu consiga anexar memegano eu provavelmente vou ter que declarar guerra em algum aliado dele né que não é o caso aqui agora alguns burgui como é que tá você tem que tratar de passo com a Áustria você tem que tratar de passar de passo comigo até 96 então vai demorar para conseguir te atacar Nuremberg Free City não dá vou ficar rodeado de free cities aqui né você é free city também não dá você é free city não dá a mens mens provavelmente meu próximo tarde prova muito provavelmente Mendes é meu próximo target né esse cara aqui também ele é um ele é um e não é um country normal você aliado de Baden 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 é um é um bom lanchinho aqui para gente res ok ok ish a cidade livre e Munique esse cara aqui é um forte candidato para gente atacar também né mas talvez seja até melhor atacar Munique do que atacar aquele cara lá você tem o que você junho para não esse cara aqui bota quer quem é seu Junior no party não não estou entendendo que eu tô falando que ah tudo bem essa nação aqui é seu Junior para o que o que é o que eu quero ver está estranho porque não aparece aqui né deveria aparecer mas não aparece vai no mapa diplomático site roxo? O que? O que eu gosto de lésia? Normal. Isso aqui sempre acontece. Resumo 5 reais 3. O que? O que nós estamos falando? Ok. Tratado de paz com Baden acabou. Isso aqui é um bom tratado de paz pra se acabar na verdade. Baden é um ótimo lanchinho aqui. Ele é aliado de Clérides que tá aqui em cima. Deve ter algum exército. Aliado de Mains, que é um cara que eu pretendo atacar. E aliado desse cara aqui que é um cara que não tem exércitos, basicamente. Então, esse cara aqui é um bom cara pra se declarar guerra. Olha só. Se eu colocar aqui pra declarar guerra... Poxa, até aqui a Áustria vai defender? Qual é? É a Áustria. Aí tá zoando, pô. Esse aqui você não defende, né? Esse cara aqui, ele traz colonos junto. Esse é o problema. Colonos costuma ser meio grandinho. Deixa eu ver quantos exércitos vocês têm. Só pra eu ter uma ideia. 8, 4, tem 12k só. Ok. É bem travável essa batalha aqui. Apesar desse cara ter um forte nível 2 aqui, né? De cara. Na minha cara, ele tem um forte nível 2. Mas em compensação, esse cara aqui... Esse cara aqui eu consigo tirar a Ride Away da guerra. Esse cara aqui vai ser um probleminha. Bom, se bem que é o mesmo... É. Esse cara aqui eu consigo tirar a Ride Away da guerra. Então, menos mal. Deixa eu ver quantos exércitos esse cara tem, inclusive. Badal não tem nada de exército. É sério isso? Que coisa. Se eu declarar guerra aqui... Ah, você também vem. Bom, ela vem porque em teoria eu não tenho clausos bene contra ele. Vamos justificar aqui. Deveria ter justificado, inclusive. Tem que justificar nele. Tem que justificar em mains. São caras que eu tenho que justificar guerras aqui. Será que ele tá melhorando a... Minha... Ele tá fazendo Improving Relations com... Aken. Ok? Tá quase lá. Posso ganhar dinheiro. Eu posso ganhar um Advisor. 50% mais barato. 15% de prestígio. Esse cara... O que que ele tem? Stab Coast. Stab Coast menos 10%. Cara, 15% de prestígio não é ruim. Sabe por que que não é ruim, galera? Quanto mais prestígio você tem, menor é a expansão agressiva que você ganha, olha aí. Você tem um impacto de expansão agressiva negativo conforme você tem prestígio, tá? Então, prestígio, na verdade, ajuda bastante a mitigar a quantidade de expansão agressiva que a gente pega. Então, é uma coisa a se... a se... pensar. Eu vou com isso aqui até porque dinheiro não tá sendo exatamente um problema pra gente. Uma das coisas que eu queria ver... Isso aqui não vale a pena eu consumir em lugar nenhum. Uau, de fato não vale. Que coisa. Taxa, talvez. 0,9 só de taxa a mais. Também não faz sentido. Talvez... Essas coisas. Manufacturing, isso aqui me daria 0,11 aqui. 0,14 aqui, ó. Em Dunyworth. Talvez a gente faça isso, né? 0,43 e 1, né? Definitivamente eu vou juntar grana pra fazer uma Manufacturing aqui em 1. Vai aumentar bem nossa grana. Eu poderia também construir aqui um pouco mais de Manpower. Deixa eu dar uma olhada. Quantos slots eu tenho em 1 aqui? Tem vários slots ainda, então eu vou construir um negócio de Manpower sim, tá? Eu vou construir aqui que vale a pena. E outra coisa que eu vou ter que fazer eventualmente é colocar... Ok? Essa Cid aqui acabou. Isso aqui ficou pra Áustria, né? A Áustria provavelmente vai finalizar essa guerra. Ela pegou os soldados do cara aqui, que é maravilhoso. Agora o cara meio que tá vindo pra cima de mim, né? Deixa eu desativar isso aqui. Esse Forte aqui é um Forte nível 3, obviamente. Por você ser um Forte nível 3. Deixa eu dar uma olhada. Você é em Farmlands. Ok, 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 ok. Bem tratável, na verdade. 3... Vamos com esse cara aqui. Eu tenho um cara com 2 Cid, você tem 3 Cid, então só vem. Vamos lá, guys. Vou fazer essa Cid aqui de uma vez por todas. Esse cara aqui, ele vai ficar rodeando pra lá e pra cá sem saber o que fazer até que ele vai parar em um lugar e fazer Cid. É assim que esse cara vai agir. Seja aqui nesse lugar que ele tá fazendo, não é legal, tá? Não é legal porque aqui é um dos lugares que eu tô fazendo core. Então, não seria bacana mesmo. Ainda bem que a Áustria não entrou pra defender esse cara, né? Essa é uma das minhas preocupações aqui. Poderia acontecer. Com certeza poderia. Tudo bem aquele cara fazer aquilo ali que ele tá fazendo. Não tem problema nenhum. Isso aqui é Farmland. Isso aqui é Farmland, ok. Hello there, senhor Paferreira. Muito obrigado pela sua inscrição com o seu T-Prime, meu querido. Tamo junto. Salve, salve. Muito obrigado demais. Sempre lembrando, né? Os subs de vocês ajudam pra caramba o canal continuar aqui, galera. Muito obrigado, de verdade mesmo. Mas você vai tentar pegar uma Print Impress? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Ok? Isso aqui já acabou, né? Eu acho que eu nem posso. deixa eu ver esse cara de Akhen de volta. Acho que eu nem consigo exigir nada desse cara. Se eu pegar isso aqui eu vou ter problemas com colisão, não vou? É, eu vou ter problemas infinitos com colisão, na verdade. Talvez uma província menor aqui. Mesmo com a província menor eu teria muitos problemas e se eu forçasse ele ser meu vassalo eu também teria muitos problemas. Tá vendo, galera? Então, esse cara aqui ele só vai servir pra fazer um farm de grana aqui mesmo, tá? Então, eu vou pegar essa grana aqui vou pegar o Reparations talvez o 1.8, né? Pra aumentar ainda mais nosso Power Project sempre é uma coisa boa de vocês de se olhar e talvez você tem alianças? Não, você não fez nenhuma aliança. Cara, eu queria pelo menos uma província sua. Essa província aqui ela faz parte desse território, né? Essa província aqui seria uma delícia pegar. Essa aqui. Eu tenho que esperar vários anos aqui. Deixa eu ver uma coisa. Age of Discovery eu já peguei um negócio de 10% já. É, então não tem não tem escapatória, galera. Eu simplesmente não consigo expandir mais. Eu tô no meu limite de expansão agressiva. Tô extremamente no meu limite. Não dá pra pra ir pra cima de todos aqueles caras ali, não. Seria loucura. A gente vai fazer só isso aqui mesmo e basicamente é isso. Talvez mandar ele anular tratado pra ganhar um de prestígio aqui. É isso. Ok, tchau. É o que dá pra fazer. Pelo menos esse cara que pagou a nossa outra guerra que foi horrorosa. Foi horrorosa a nossa outra guerra. Esse cara aí acabou de pagar a nossa outra guerra. perfeito. Perfeito. Ok. Pagando more reparations. Esse cara me anunciou como rival na mesma hora. Foi isso? Foi exatamente isso. Eu tenho... Inclusive, se você olhar aqui, eu tenho alguns rivais, né? Alguns rivais possíveis. Meu tratado de paz que você caiu. Se eu declarar a guerra em você, todos esses caras vêm. Se eu declarar a guerra aqui, a Áustria vem automático porque eu não tenho calços belli. Aqui a Áustria vem porque é a Áustria. Aqui eu tenho alguns concursos a se fazer. Esses caras vão se envolver. Inclusive, Colômbia que tá aqui em cima. Esse cara aqui é o melhor cara que eu tenho pra declarar a guerra por enquanto, tá, galera? Aqui, a Áustria é seu aliado? Não, ela só entra porque ela tá chata mesmo. Não pode pegar esses caras. Sou a Áustria. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Você tá em Tech Set. Tech Set da habilidade canhões, né? Isso ajuda infinito a fazer esses, inclusive eu vou fazer um canhãozinho aqui. Por mais que ele seja caro e por mais que a gente vá acima do nosso limite, né? É, talvez eu delete alguma unidade aqui. Mais um canhão eu preciso. Hello there! Já vou agradecer o follow. Só um segundo. Vou pegar uma unidade dessa aqui e deletar. Deixa eu ver se eu tenho... É, na verdade eu tenho problemas com Unrest. Inclusive aqui eu tenho bastante problema com Unrest, né? Como é que tá isso aqui? Tá em 0%, tá tranquilo. Vamos fazer Drill aqui, então. Drill, it is. Perfeito. Esse cara aqui eu preciso... Eu preciso urgentemente anexar esse cara. Eu vou começar a anexação. Vou começar a anexação desse cara. Eu vou perder um pouquinho de diplomacia reputation e tudo mais, mas definitivamente vale a pena. Opinião change to of older HRE members. Uau! Tá aí uma coisa que eu não sabia. Você toma penalidade menos 25 por conta de anexar um cara do HRE? Eu realmente não sabia disso aqui, galera. Eu realmente não sabia disso aqui. Mas eu vou anexar porque, né? A gente precisa. Ok. Deixa as coisas acontecerem aí. Depois mesmo nós temos que sentar e esperar. Que é a coisa mais deliciosa do Europa Universal. É que lá todo mundo sabe que todo mundo adora sentar a buzanfa na frente do computador e aguardar. É isso. O follow foi do meu querido Net War. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Obrigado pelo follow. Uau, que essa nova DLC no anime comprar tá valendo uns 40 conto? Cara, eu acho que tá. Tem muito conteúdo, tá? Se essa é a sua ideia. Tem muito conteúdo que melhora. Melhora muito o jogo. Tem conteúdo também que eu não gostei tanto. Mas eu confesso que tá sendo menos prejudicial do que eu imaginava que ia ser, tá? Eu pensava que ia ser mais prejudicial. Confesso. Confesso isso aí. Posso fazer Core em Ansbach. Ansbach é uma boa província. Na verdade, é uma excelente província, né? Vou fazer Core aqui, sim. Perfeito. A autonomia deveria descer, certo? Tomando. Beleza. Eu poderia aumentar aqui a autonomia pra eu não ter que lidar com esse onrest, mas eu vou deixar do jeito que tá. Esse Core aqui também acabou. Esse lugar aqui eu não vou fazer eu não vou fazer Full Core por enquanto. Esse lugar aqui eu não acho que valha a pena fazer Full Core, né? Inclusive, eu vou aumentar isso aqui pra eu não ter que lidar com esse onrest. Ok. O Construction Coast, etc. Não, nada disso. Eu gostaria de estar fazendo mais grana. Sinto que nós estamos fazendo pouco dinheiro aqui. Eu ainda estou tentando justificar a guerra nesse cara, né? Só pra deixar claro, eu não tenho Causus Bellin Mens. Quem tem Causus Bellin Mens é você, né? Então tem isso. Eu posso pegar mais uma ideia aqui, mais uma relação diplomática. O que vale a pena? Deixa eu ver como é que tá minha tech. Não, minha tech tá um pouquinho atrasada. Eu vou preferir pegar a tech por enquanto. O que que é novo? Ah, os menos 25 aqui do HRE. a Monique tá fazendo zoeira. Pra ser sincero, eu tô com preguiça de iniciar uma nova run e entender as novas mecânicas. Cara, não tem muita coisa a se entender, tá? Você basicamente tem uma coisa a mais pra... É, eu deletei o soldado naquela hora e agora eu tenho que fazer mais uma. Yay! Essa guerra contra a Mens ela vai me custar meio caro. Não sei se eu tô muito afim de pagar ela, não. ele tá em tech 7. Deixa eu dar uma olhada. Colombe tá em tech 7. Baden tá em tech 7. Esses caras todos tão em tech 7. Você foi invadido aqui, né? Se algum desses caras não se envolvessem na guerra, seria tão melhor. se algum desses caras não se envolvessem na guerra seria tão melhor. Eu vou ter que investir em me tornar o controlador da cúria pra eu diminuir essa quantidade de expansão agressiva que eu tô pegando. Tô pegando muita expansão agressiva. Deixa eu olhar uma coisa, inclusive. Tem um cara do Turing Efficiency aqui, mas seria maravilhoso ter um cara do Improved Relations, tá? Então eu vou demitir alguns aqui pra eu tentar pegar o cara do Improved Relations. Eu vou demitir esse cara do Spineatwork Construction também. Vamos ver o que vai vir. Spineatwork e Diplomato de novo. Vou fazer mais uma vez, só mais uma rodada e vou parar de gastar dinheiro com isso. Hello there? É. Aparentemente só tem esses dois caras. Ok. Eu estou com três advisor ainda fazendo grana. Não tá ruim não, pra ser sincero. colocar mais uma unidade aqui, ok? Eu quero eu quero reeleger meu cara simplesmente pra eu ganhar mais pontos aqui. Eu acho que vale a pena. Seria maravilhoso pegar esses pontos Diplomato aqui, mas agora eu estou gastando, né? Porque eu estou anexando esse cara. Inclusive, quantos por cento tá aqui? 34%. Ok. Eu realmente quero declarar guerra aqui. Imens. Talvez forçar a vassalização de Baden não seria má ideia também. Que isso? Tech Coast menos 10%. Com certeza eu quero. Com certeza eu pago. Ok. Vamos justificar essa guerra aqui. Perfeito. Deixa eu chamar esse cara de volta. Maravilhoso. Se eu declarar guerra em você, Alça não se envolve, tá? Tem algumas nações menores que se envolvem. Baden, que nós já sabemos quem é. Hess, que é esse cara aqui. É esse cara aqui. Perfeito. Nuremberg, que está aqui. e Munique, que está aqui. O cara que tem mais soldados é você, né? Eu teria que enfrentar 10k aqui de soldados. Perfeito. Deixa eu desativar isso aqui. Isso aqui é floresta, isso aqui é highlands. Eu tenho 11 caras de frente e um canhão. Você vai ter três... Você vai ter 10 caras de frente, ou seja, eu tenho um cara de frente a mais e eu tenho meu vassalo ali. Meu vassalo está um pouco longe. E esse cara tem 5k. Provavelmente esse 5k consegue fazer reinforcement aqui. Então, para que eu faça o approach exato, o approach necessário para derrotar isso aqui, eu preciso de mercenários. Isso vai ter que acontecer. Então, eu já vou levantar esses mercenários. Tem dois ducatos. Uau, é muita grana. Na verdade, esses mercenários aumentaram, né? Cadê aquele que tinha quatro regimentos só? Tem mais ninguém aqui baratinho? Os caras são os mais... Meu Deus do céu. O 0.73 do gato. What the fuck? Ok, eu vou levantar esses soldados aqui. Enquanto eles criam, a gente tem que criar... Ah, fala sério. O cara acabou de morrer. Está de zoeira. Acabei de reeleger o cara, o cara morreu. legal. Eu quero o cara de pontos diplomáticos, eu acho. Eu quero o diplomata, Melhor. Clardia, etc, etc. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que está isso aqui? 41, 37, 46. Eu preciso pegar territórios desses caras? Vai estar complicado. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos fazer o sumo. Deixa eu ver quais missões nós temos. 10 de lealdade, caso... Eu tenho que ter um um de base, ok? What? Eu tenho que ter um church ou uma catedral lá em Mookan. Onde é isso? Aqui. Isso aqui é uma church ou uma catedral aqui? Ou eu tenho que ter os dois? One of the following must be true. Não. Um dos dois. Ok. Isso aqui é totalmente viável, tá? Isso aqui a gente consegue fazer. Menpower, pelo menos 75. 75%. Isso aqui não vai acontecer. Isso aqui eu tenho que ter ou um workshop ou uma accounting house em Mookan. Workshop aqui não vale a pena, tá? Então, vamos com clergy mesmo. E eu já vou começar a fazer right away. Church. I think. Não, não vou não. Não vou não. Vou pegar esse cara aqui. Eu quero fazer assim. Eu quero que você faça a Tati também. Esse exército, perfeito. Isso aqui eu estou com... Eu só tenho você de general agora. Deixa eu rolar outro aqui. Isso é uma porcaria. Eu tenho... 45 de arm tradition. Estou à frente do tempo um pouquinho. Eu vou rolar mais um general pra mim, tá? Vamos rolar um general aqui. Eu vou olhar aí se alguém comprou a lista de general. Um segundinho. Ok, galera. Vamos lá, tá? O Nisjord pagou. Então, nós vamos comprar aqui um general com o nome dele. Pum. Ok, 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 ok. É ok, né? A gente já tinha um... Exatamente igual. Meu Deus. Que coisa. Mas está ok. Não é tão ruim, não. Eu posso utilizá-lo sempre aqui. Ok. Perfeito. Nós vamos declarar a nossa guerra, tá? Eu declaro a guerra contra esse cara. Baden, Hess, Nuremberg, Munique. Esses caras todos vão se... Vão mexer. Vão entrar aqui na guerra. É sempre importante lembrar que Munique, tá? Munique, eles têm esse cara como vassalo. E esse cara aqui, provavelmente, ele está com o Liberdesire bem alto. Então, ele não vai se envolver na guerra. Então, isso é interessante você saber. Quem mais é o seu aliado? O seu aliado desse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem... Esse cara, ele tem na Sol como vassalo, tá? Então, está bem importante olhar isso. Não, não tem, não. Eu estou clicando errado. É, de fato, não tem. De fato, não tem. Eu confundi as cores aqui do mapa diplomático. Perfeito. E quem mais? E Nuremberg, que é... Que é você. E você é uma fricíria e você não tem vassalos. Você é aliado simplesmente com esses caras. E por enquanto é isso. Que pena que eu não consigo pegar essa província aqui, tá? Essa aqui é uma província maravilhosa. 24 de desenvolvimento e papel. Isso aqui é extremamente maravilhoso. Essa província aqui é bem mé. Mas, ok. Vamos declarar essa guerra aqui no próximo episódio, galera. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.